Eu acho que a Dilma cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e invenção fiscal de 2011 a 2040, sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe? O presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Obrigado.